Amiga, tô beijo, uma tia? É, a Mercedes é a nossa tia e quer tirar eu e o Rafa do Pedro. Ai, dona Vilma é o cão mesmo. Como é que eu vou enfrentar uma sogra dessas? Como é que você e o Guga estão? Ah, a gente tá bem. A gente tem se falado mais pro telefone, né? Daqui a pouco eu vou lá visitar ele. Ih! Ai, eu sei, o problema é a sogra mesmo. Ai, amiga, eu me pelo de medo da dona Vilma. Mas eu tô com saudade dele, né? Quer que eu vá com você? Não, não, tá maluca? Aí mesmo que o dragão abri a boca e goste pro fogo em cima da gente. Melhor eu ir sozinha. Tô muito feliz, viu, por você e pelo Guga. E você, demorou? Ai, mas o namoro tá ótimo. Mas, Vontório, pega muito no pé, sabe? Ah, amiga, isso aí é ciúme de meu mais velho, daqui a pouco passa. Ai, tomara. E vem cá, o Lipe sumiu mesmo? Acho que sim, viu, Cintia? Graças a Deus. O delegado falso telefonou pro Pedro. Parece que o Lipe tinha fugido pro Maranhão e foi localizado pela polícia de Imperatriz. Maranhão? É. Ele deve ter achado que ninguém ia procurar ele por lá, né? Os policiais disseram que é questão de tempo dele ir pra prisão. Ai, graças a Deus. O Lipe do Cariçalho? O Lipe do Cariçalho? Então, se eu já sinto alguma coisa aí pra mim? Acho que esse aqui vai servir. Era mendigo, ia direto pra escola de medicina. Mas com o senhor pagando bem? Se for do jeito que eu quero, eu pago à vista. Aquilo que a gente combinou. Exatamente o que o senhor pediu. Branco, por volta de 40 anos, dá uma olhada. O que foi? Não é do jeito que o senhor queria? Esse cheiro... Eles não duram muito fora da geladeira. No verão, então? Meu Deus, não tô passando bem, não, senhor. Mas eu sempre fui bravo descolar esse presunto pro senhor, sem ninguém ver. Não vai me dizer que vai voltar atrás. Voltou atrás, não, senhor Jacinto. O que a gente combinou tá de... Que cabra mais frouxa. Aqui, senhor Jacinto. Aqui, ó. Direitinho o preço que a gente combinou. Tá certinho aqui. Beleza. Não ganho isso nem um ano de serviço. Ó, o senhor Jacinto. Eu vou lá buscar o carro. O senhor me ajuda a botar ele dentro do porta-malas. Me ajuda aí. Sim, claro. É pra já. Já volto. É claro que eu tenho certeza, delegado. Eu tava seguindo a dona Vilma. Ela parou pra dar uma caminhada ali no Flamengo mesmo. Foi beber o Mago de Coco. Tranquilo. Então não pode ter sido a Vilma que tentou atropelar o Cazé e a Suelen, né? Não. Nesse caso, Xavier, olha só. Isso que a Vilma vive falando de ter uma pessoa que comete esses crimes e tenta incriminá-la pode ser verdade, né? Provavelmente. Mas quem? Quem gostaria de incriminar a Vilma? E mais, por quê? Não. Não tenho a menor ideia, delegado. E o Lipe? A polícia de Imperatriz deu alguma notícia? Surgiram novas pistas e o delegado me disse que a prisão do Lipe é fava contada. Eles precisam pegar aquele safado. E o Lipe é fava contada. Você que foi meu companheiro na vida durante essa longa fuga, agora te deixo pra trás. Fica com esse corpo pra que eu possa renascer e iniciar uma nova vida e encontrar minha princesa.